Michael deixou o grupo e começou uma carreira solo em 1971. Seu primeiro single, número 1, foi Ben, uma canção escrita para um filme de 1972 com o mesmo nome, e que acabou sendo indicada para um Globo de Ouro e um Oscar de Melhor Canção. Seu verdadeiro disparate para o estrelato só aconteceu uma década depois, com seu álbum best-seller de 1982, Thriller. Com o passar dos anos, Michael marcou muitos outros hits por conta própria, mas sua base foi lançada como integrante do Jackson 5. Os irmãos podem ter sido ofuscados pelo sucesso esmagador do rei do pop, porém cada um tinha sua própria carreira, seja na indústria da música ou não. Dito isso, onde estão os irmãos Jackson agora? O segundo mais velho dos irmãos Jackson, Sigmund, mais conhecido como Jack Jackson, nasceu em 1951. Ele foi um dos membros fundadores do Jackson 5 e também um dos vocalistas da banda, devido a sua alta voz aguda e cantada de tenor. Jack mais tarde lançou dois álbuns solo, o primeiro que levava seu nome em 1973 e o segundo em 1989, chamado Be The One. No início dos anos 80, ele coescreveu canções para suas irmãs, Rebby e Latoya, e produziu várias trilhas sonoras de filmes como Encontro Fatal, 1986, O Sobrevivente, 1987, estrelado por Arnold Schwarzenegger, e mais notavelmente o tema de A Ladrona, 1987, estrelado por Upe Goldberg. Em novembro de 2010, Jack voltou ao cenário musical com o lançamento de seu single, We Know What's Going On. Atualmente, aos 71 anos, ele permanece na indústria como produtor musical. O terceiro filho dos Jackson, Tito, nasceu em 1953, mas seu nome verdadeiro era Toriano. Enquanto a maioria da família era formada por cantores, Tito era um guitarrista talentoso. Certo dia, o pai Joe Jackson viu uma corda quebrada em seu violão e descobriu que Tito, de oito anos, tocava diariamente. Ele pediu ao filho que tocasse guitarra para ele, e ficou impressionado com seu talento, assim como os vocais de seus filhos Jack e Jamaine. Joe começou a imaginar um grupo de canto para seus filhos, e em 1967, a formação ficou conhecida como The Jackson Five. Além de trabalhar com as irmãs Janet, Rebby e Latoya, Tito trabalhou com músicos, cantores e produtores talentosos, como a equipe de produção Gamble & Huff, e o vocalista do Chalamar, Howard Hewitt. Em 2010, ele completou a primeira temporada como produtor executivo de um reality show sobre sua família, que foi transmitido pelo canal A&E. Como seus irmãos, Tito também tem uma carreira solo, embora muito mais tarde. Ele lançou dois discos, Tito Time, de 2016, e o Under Your Spell, de 2021. Jamaine, assim como Tito e Jack, também permaneceu ativo no mundo da música ao longo dos anos. De todos os irmãos, ele teve a mais variada carreira pós-Jackson Five. Sentindo o desejo de seguir seu caminho sozinho, a carreira solo de Jamaine começou ainda como parte do grupo em 1972, quando lançou um álbum que levava seu nome. Em 1976, ele deixou a banda de forma controversa, quando seus irmãos assinaram um contrato com a CBS, permanecendo na Mutual Records. Ele acabou substituído pelo irmão Randy Jackson. O cantor se juntou a seus irmãos novamente em 1984, para colaborar com o álbum Victory, e consequentemente com a turnê Victory Tour. Em 1992, ele trabalhou como coprodutor executivo da minissérie baseada no livro autobiográfico de sua mãe, Katherine Jackson, intitulada The Jacksons, An American Dream. Durante as últimas duas décadas, Jamaine ganhou as manchetes ao participar de reality shows. Em 2011, ele lançou um livro de memórias intitulado Michael, You Are Not Alone. E em 2012, lançou seu primeiro álbum em 21 anos, que ganhou o nome de I Wish You Love. Marlon Jackson era gêmeo quando nasceu em 1957. Seu irmão morreu pouco tempo depois de nascer. Marlon era muito jovem quando Jackson 5 se formou, mas quando alcançou idade suficiente para subir ao palco, foi trazido para se apresentar com o grupo como percussionista. Ele excursionou com os Jackson de 1970 a 1984, ao longo de suas mudanças de nome e gravadora. Depois que o grupo se separou, ele lançou o álbum solo Baby Tonight em 1987. E depois disso, fez pequenas contribuições para alguns álbuns solos de seus familiares. Após deixar de lado sua carreira musical, Marlon fundou o Black Family Channel, um canal de TV a cabo que apresentava programação voltada especificamente para famílias afro-americanas. Desde 2012, ele volta aos palcos de vez em quando para se apresentar com seus irmãos. Crescendo, Marlon foi particularmente próximo de Michael, a quem ele considerava o substituto de seu irmão gêmeo. No memorial do Astro Pop, ele deu um adeus emocionante ao seu irmão e mencionou Brandon. A primeira filha do casal, Joe e Katherine Jackson, é Rebby, nascida em 1950. Ela é a mais velha dos irmãos. E mesmo que seja a mais desconhecida dos Jackson, conseguiu ter uma carreira musical bastante interessante. Ao contrário dos outros, ela não começou a carreira quando criança, mas se juntou aos irmãos diversas vezes nos palcos em meados dos anos 70. E estar com o grupo inspirou o Rebby a fazer uma carreira musical séria. E em 1984, lançou seu álbum de estreia, Centipede. Mesmo que não tenha sido tão bem sucedido, foi suficiente para motivá-la a lançar mais dois álbuns, Reaction e Rude Tuff Enough. Após o lançamento desse último álbum, ela se afastou da sua carreira musical por uma década. Nessa época, ela se casou e teve três filhos. Um deles é Astin Brown, que é um músico de sucesso que já colaborou com grandes artistas como Pharrell Williams e Ariana Grande. Em 1998, Rebby lançou o último álbum de sua carreira, intitulado Yours Faithfully. A segunda filha Jackson, Latoya, nasceu em 1956. Ela encontrou a fama pela primeira vez ao participar do programa de auditório da família The Jacksons, em 1976. Ela então teve sucesso como artista solo nas décadas de 1980 e 1990, lançando nove álbuns ao longo de 15 anos. Depois de se distanciar da família Jackson, Latoya pousou de topless para Playboy em 1989. Mais tarde, ela afirmou que seu então empresário e marido, Jackie Gordon, a forçou a aparecer na revista e controlou todos os aspectos de sua vida. No final dos anos 90, Latoya foi salva desse relacionamento abusivo por seu irmão Randy, que ajudou a escapar da casa de seu marido enquanto ele estava fora. Depois de pedir o divórcio, a cantora se trancou em sua casa e passou o tempo escrevendo música. Nos anos 2000, ela ficou conhecida por aparecer em reality shows como Celebrity Apprentice, Live with Latoya, e mais recentemente no reality show da Fox, The Masked Singer. Randy, nascido em 1961, é o segundo irmão mais novo, logo à frente da irmã mais nova, Janet. Randy não se juntou aos Jackson 5 até 1972, quando tocou congas com um grupo. Ele se tornou membro oficial em 1976, quando Jamaine deixou o Jackson 5 para seguir carreira solo, alterando o nome do grupo para apenas The Jacksons. No final da década de 1970, Randy estava preparando seu primeiro álbum solo intitulado How Can I Be Sure, que contou com a primeira gravação da irmã Janet em uma música intitulada Love Song for Kids. O álbum não foi lançado, pois Randy sofreu muitos ferimentos em um acidente de carro inesperado em 1979. Alguns anos depois, ele começou uma banda chamada Randy and the Gypsies, que lançou um álbum em 1989, mas que logo se separou. Depois que os Jackson se separaram, Randy permaneceu na indústria, mas principalmente no ramo dos negócios. Em 1990, ele fundou a Total Media Inc., com o falecido baixista Philip Taylor Kramer, da banda Iron Butterfly. A empresa foi a primeira a criar compressão de vídeo, capaz de produzir vídeo full motion a partir de um CD Room, de velocidade única. E depois de abrir o capital, a empresa foi vendida por 900 milhões de dólares. Em 28 de junho de 1998, Randy abriu sua própria gravadora, a Modern Records. Em 2018, ele e sua irmã Janet fundaram a gravadora Reef Nation Records, e fizeram uma parceria com outra grande empresa, a Sync Music, para distribuir, independentemente o single de Janet, Made For Now. A caçula dos Jackson, Janet, nasceu em 1966, e além de Michael, ela é a mais conhecida de seus irmãos. Ela lançou muitos álbuns amados, que agora são considerados clássicos dos anos 80 e 90, incluindo Control, Reef Nation 1814 e Janet. A cantora continuou a lançar músicas de forma consistente ao longo dos anos, com seu álbum mais recente sendo Black Diamond, de 2020. Vale mencionar que Janet também teve a carreira de atriz mais significativa dos Jacksons, ganhando reconhecimento como Penny, na série Good Times, e Charlene, na série Arnold. Ela voltou a atuar em 1993 como protagonista em Sem Medo no Coração, e em 2000, atuou ao lado de Eddie Murphy em Um Professor Aloprado 2. É? Olha, eu vou dizer uma coisa, você não está segurando uma sacola, são seus peitos. É, ela tem mesmo uma mojiba. Após a calamidade que foi seu incidente no intervalo do Super Bowl em 2004, no qual durante a música Rock Your Body, Janet teve seu figurino arrancado por Justin Timberlake, deixando seu seio à mostra para a plateia e para milhões de pessoas que estavam assistindo ao evento pela televisão. No entanto, apesar de não ter sido algo proposital, a mídia questionou as intenções da cantora, argumentando que o acontecimento poderia ter sido uma jogada de marketing. Janet fala mais sobre isso em sua série documental, exibida pelo canal Lifetime. O especial revela um olhar íntimo e não filtrado da história da cantora, detalhando sua trajetória e abordando todas as controvérsias já vivenciadas por ela. Imagens de arquivo, vídeos caseiros inéditos e entrevistas com pessoas importantes da música e da vida de Janet, como Miss Elliot, Mariah Carey e Paula Bidou, fazem parte do material. Tchau!